Acabei de chegar aqui na roça e ó, já tem pedido tirado, pessoal tudo trabalhando ali ó, Rogério colocou a família Boa tarde gente, boa tarde Ó o homem aqui ó, aqui, não sei se vocês lembram, a semana passada que eu, foi a semana passada mesmo Rogério, que eu tava aqui e tava tudo cheio de coentro Já colheu tudo, rapaz, ó os massinhos de coentro do Rogério aqui ó, ó, dois canteiros, na verdade, um né Rogério, que esse aí tá acabando já Aqui ó, mais um canteirinho, ele faz aquela, aquela dica que eu dou pra todo mundo, ele planta a couve no meio do coentro Agora limpou o coentro ó, só fica a couve, tá vendo, facinho, otimiza a roça, economiza pra fazer os canteiros né Rogério Rogério, fala nisso, colocou a família toda pra trabalhar hoje Hoje tem muita coisa pra colher Muita coisa, diz o Rogério aqui, mas eu acredito né, que o Rogério não é muito de falar não, mas tá desde as três da manhã, é isso Rogério? Desde as três Eita, colheu alface pra caramba Alface, alface acabou também Rogério Acabou lá, tem um pouquinho Tem um pouquinho ainda? Aí, ainda tem um pouquinho Tem cinquenta caixas Cinquenta caixas? Pô, tem bastante Bastante, bastante Rogério, couve, você já não tem né? Tem não Pra colher não, mas daqui o que Rogério, uns dez dias? Daqui o que Rogério, tem essas novinhas chegando É né? Vai o que Rogério, uma semana vai? É Aí ó Dez dias, uma semana Dez dias, uma semaninha, vai ter couve aqui já Alface vai ter acabado Vai plantar o que lá naquele alface, Rogério? Vou plantar alface de novo Alface de novo Alface não tem problema repetir né? Tem não Tem não né? Rogério, que tal eu pegar uns canteirinhos aí de alface liça? Vai ver se dá negócio Não vende né? Ah, ainda é E também plantar Alface pra ter água que eles não tem não, pô É né? É, então Então é bom não arriscar Porque o negócio é plantar e fazer É né? Não, o negócio é plantar pra você vender E vender bem igual o seu alface lá Tá todo mundo Já tava todo mundo de olho já Agora já Até acabou Pra falar a verdade E aqui ó Colhendo cebolinha Tá o Tieto e o Choca Boa tarde aí gente Boa tarde Ó Essa mudança de tempo tem um culpado aqui É você mesmo Choca É eu É o Tieto que tá falando aí Nem por eu Eu trabalho daqui até por diante Aí vem Não, pior é que trabalha na segunda Um Meu Deus do céu Um milagre aconteceu aqui na roça então Pois milagre Por isso tá ventando e chovendo Brincadeira a parte Tieto Essa é a cebolinha fina de roça né É a fina Boa Quantos matos vamos colher aí hoje? Trinta Trinta? Pouquinho Dá pra mandar a bala mesmo E aqui ó Ali atrás do Tieto tem Uma plantaçãozinha meio escalonada do repolho Um Mais quanto tempo ali Tieto? Mais um Trinta dia É o de lavar mais De trinta É o de lavar mais E esse grandinho aqui? Isso aí Boa Tieto Eu tô vendo ali que tem um maço de salsa no carrinho Você tá colhendo salsa também? Tô Tem? Tem bastante? Tem só que ali ó Pouquinho Tá curtinho Ah tá curtinho Tá no Tá o que? No segundo, terceiro corte? Aquela já vai bem no Tem um partalho que já vai bem no quarto Vai mesmo? Porque eu lembro da época que você plantou né Faz um tempinho já Tá certo Boa Galerinha bom trabalho aí Choca Bom trabalho aí Desculpa a brincadeira Tamo junto Aqui ó Mação de salsa do Tieto Deixa eu pegar aqui o danado E mostrar pra vocês Ó Aí E ali na frente É onde tem A plantação de salsa dele Os canteirinhos de salsa né Esse daqui eu posso cortar tudo né Tem que ficar de olho Ó Aqui a salsa dele ó Tá no sexto corte já ó Vamos saber o que que ele usou aqui no meio dessa salsa Pra matar todo o mato Pra ver se ele passou por cima da salsa também Ou não Porque ó A salsa tá no limpo Tá no limpo ó Tá com os canteiros cheios de mato não Aqui tá pronto pra Pra dar um corte tá vendo Tieta aqui Você usou o que pra matar o mato Usou o afalon Ah tá Mas no meio aqui Você usou o afalon também É porque tá tudo limpinho Boa Aqui ó Tá vendo Vamos matar os matinhos aqui No meio da salsa dele Ele usou o afalon No meio Foi o riglone Você bate Quando não tá ventando Hoje É um dia que tem muito vento Não é bom aplicar não Mas ó É bom que você fica tudo no limpo né Não tem coisa melhor E se interessou pelo afalon aí Chama Na descrição do nosso vídeo Tem o nosso contato aí Que eu mando Pra qualquer lugar Do Brasil Tá grande Rogério Olha aí rapaz Olha o tamanho desse aqui Rogério Tá tudo grande Aqui ó Alface Dá qualidade brida Aqui eu tenho semente deles Pra vocês também Rogério Quanto tempo faz Que o senhor plantou esse aqui 48 dias 48 dias Aí ó Já colheu metade Rogério Pois é O ruim também É muito ruim não né É bom pro cliente né Mas Pra carregar Danadinho mal Cabe na caixa É mesmo Saiu quantos hoje Rogério Só hoje Hoje são 50 caixinhas 50 caixinhas 24 pés Rapaz Hoje já saiu mais de mil Pé de alface daqui E tem muito ainda Olha Olha o tamanho dele Folha dura Era pra ter outra de novo Era Era Vai Vou lá E parado Pé de alface